Quero mostrar a sequência do futebol solidário, semana toda eu tô mostrando, foram muitos artistas que estiveram presentes no futebol solidário. E agora o encerramento, o final, depois do jogo, inclusive a contabilização dos alimentos. Eu quero mostrar, importante essa imagem, importante que você veja quantos alimentos que foram arrecadados com o futebol solidário da Casa da Sopa. Sabe quem marcou gol no futebol solidário? O Alexandre Escaquete, o limerense Alexandre Escaquete do Big Brother, se lembra, você que acompanha em cima do fato, eu fui até o Rio de Janeiro pra acompanhá-lo, no dia do paredão que ele saiu do Big Brother, fomos atrás lá, conversamos lá com o Bial no dia, aquela correria toda lá no Rio de Janeiro, na Globo, tudo por causa do Alexandre Escaquete, o limerense que participou do Big Brother e ele marcou gol no futebol solidário. Veja comigo em cima do fato. Ele que fez o golaço na chuva lá, hein, Geraldo? Foi ele? É, começou a chover, o Geraldo, quem que marcou o gol? Foi o Alexandre Escaquete? Eu vazei. Sofriu o pênalti ainda, hein, ó. Não vou deixar de ressaltar isso aí. É isso aí, conseguimos. O que se a gente sair aqui no 3, aí ia lascar. Não, tá certo, tá certo. Fez bem, vou te chamar de volta aí, boa. Ah, valeu. Valeu o jogo, Escaquete? Valeu, claro. Uma puta ocasião muito boa aí pra todo mundo, né? Você aqui, limerense, entrar no Pradão. Bom, é delícia, né, cara? Tá junto com o meu povo aqui e isso aí é muito importante, ainda mais por essa causa nobre. E a chuva veio só pra refrescar? Caraca, tava muito sol, né, bicho? Não, essa chuva veio a calhar legal aí. Uma pancada, granizo, né? E o sol voltou agora? A gente saiu correndo ali, ficou atrás do banco e tava realmente doendo, cara. Não dava pra olhar pra frente. Mas foi bom, valeu 4x4, buscamos um empate aí e tá valendo. Alexandre, pessoal que acompanha a tua carreira, né? Nós que mostramos aqui na Mix, o Alexandre lá no Big Brother. Fomos lá pro Rio de Janeiro, voltamos. O que você tá fazendo agora aí? Como é que tá a tua carreira nesse momento? Cara, eu tô estudando lá no Rio de Janeiro, né? Tô fazendo teatro, tô fazendo TV. E tô aí, ontem eu apareci, fiz participação no Zorra, essa semana gravei outra. Então tô aí, devagarzinho, uma hora pinto uma novelinha, que é o meu objetivo. Legal. E quando você estiver por aqui, passa lá na Mix pra gente bater um papo. Com certeza, só recebendo o convite aí de vocês. Vou lá, que vocês sempre estão de baços abertos pra mim aí. Muito obrigado, obrigado pelo carinho do povo de Limeira aí, o pessoal da Mix. Valeu, Alexandre Skaquete de Limeira. Vai pra novela lá na Globo, lá no Rio de Janeiro, no Futebol Solidário. Valeu, valeu, obrigado. Alexandre Skaquete do Big Brother. Boa sorte aí, Skaquete, que tá na Globo lá, tá no Rio de Janeiro, estudando lá, esperando uma oportunidade lá pra entrar como ator na Globo, né? Às vezes começa com uma ponta, entra lá na malhação, pra poder seguir carreira depois da participação dele lá no Big Brother Brasil. Todo mundo acompanhou, o Alexandre de Limeira também participou do evento e marcou gol no Futebol Solidário da Casa da Sopa, no empate de 4x4 do time do Geraldo Luiz com o time do Regis Danés. Daqui a pouco, o Geraldo, o Regis, eles fazem um balanço do jogo, um balanço geral aí do jogo, no empate de 4x4. Vou mostrar pra você na sequência, em cima do fato. Tchau.